Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados, esse é o jogo mais summer caro, meus brothers, seguinte rapaziada, 8 e 7 da manhã, horário bom né mano, acordamos no horário legal, deixa eu dar uma olhada na vanzinha ali fora, porque é o seguinte né mano, É, tá do jeito, tá beleza, rapaziada, o negócio é o seguinte mano, eu já ia começar a gravar pelo Action agora, porém, eu vou tá habilitando ele amanhã, amanhã eu vou tá, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado né, então amanhã eu vou tá habilitando ele no, porque eu vou levar o PC de novo, pra dar um up, o que acontece né, a gente tá gravando aí em 35 FPS, E eu quero gravar com mais né brothers, eu quero chegar pelo menos nos 50 FPS pra gravar, pra qualidade ficar melhor, entendeu, e aí não adianta nada a gente configurar todo o Action, todo o Sony Vegas né, sendo que a gente vai tá mudando a máquina de novo né meus brothers, Então, o que que eu vou fazer, eu vou amanhã, hoje a gente grava aqui no, hoje a gente grava aqui no, mano ó, acabei com as minhas unhas rapaziada, arrancando os adesivos dos vídeos, Aqui de trás do carro, ó, mas ficou bom né mano, só ficou meio sujo né, mas tá bom, não vou mexer com essa parte por enquanto, e é aquilo, mano, estamos com tudo organizados, Vamos lá no mecânico, eu vou pedir pra ele dar aquela ajeitada, aqui no, vou puxar a afogadora aqui, senão o carro vai esquentar daqui uma hora e meia né velho, Então, eu vou pedir pra ele dar aquela regulada, vamos ver se esse bug do mecânico parou né velho, então, a gente dá aquela regulada, a gente deixa o carro do jeito né mano, Vamos levar nosso super celular Nokia né velho, super mod aí que criaram, que ficou show de bola, vamos dar uma olhada aqui, mano, com o afogador puxado ele vai ficar no 8, Então, vamos ver se o mecânico voltou a trabalhar direito né rapaziada, vamos ver se ele, se ele tá aí prestando serviços legais, E aí na volta a gente vai, troca o, não sei se vai ser nesse episódio ainda, mas aí a gente troca, né, o volante do motor, que tá aqui ó, né, esperando, E depois, né mano, quando a gente for começar o rali, a gente troca a suspensão, eu não gosto da suspensão de rali, porém, né brothers, Temos que trocar, uma hora a gente vai ter que trocar e a gente vai ter que fazer pra começar o rali, então, É daquele jeito, vamos que vamos né mano, Bora lá, quebra tudo, Voltei todo afogador aqui, voltei né, voltei, o carro tá sem nenhuma massagem né, vamos começar agora né rapaziada, Então, bora, bora lá, vamos que vamos, Ficou muito legal essa atualização né, do, você abre o vidro, o barulho do carro fica, fica mais, fica mais alto né, Vamos pegar um sumoio aqui, então rapaziada, eu não achei aí ó, o, a nossa carreta velho, Vim aí caçar, procurei, 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 porém né mano, eu não achei, Vamos dar uma última brincada com o cara do carro amarelo né, tá cedo aí né, Dá pra, dá pra tá, dá pra tá tirando o rasquinho, até que estiver lá no tempo, Então a gente tira o rasquinho e já vai direto pro mecânico né, já dá a volta no mapa, e aí vai direto lá pro mecânico, beleza, beleza, Qualquer isso aí, qualquer acidente que termos no caminho né mano, vai saber né, brother, Deixando forte feedback do motor, do volante também, mano, Bom, como eu tava dizendo, nosso gravador parou né, velho, mas isso aí vai acabar amanhã, Tava gravando e de repente chegou uma mensagem né, de, que não tá suportando mais o, o espaço, Sendo que eu tenho 170 gigas de, de espaço sobrando né mano, assim, e eu não entendo mano, então, Mas até aí amanhã os caras, como eu disse né velho, eu não manjo de peixe, né mano, eu manjo de carro, meus brothers, Então, é aquilo né mano, como o cara, o carro amarelo não tá aí né mano, então vamo lá pro mecânico, Esse aqui não tem muita graça de tirar as rachinhas né mano, então, vamo lá pro mecânico, Eu acho que ele tá chegando, pelo barulho, Pô, ele está chegando, ou ele está indo né, vamo ver aqui, vamo ficar de olho no retrovisor, Pra gente não tomar um pancadão né, o carro não tem uma amassada velho, É, hoje está bugado em algum lugar, vamo fazer a rota que ele faz aqui, Só que a coisa a gente vai lá pro mecânico né mano, Um pneu de ralina, um pneu de rua né, pegou uma roda no chão, É roça velho, pegou uma roda na tela velho, encostou é roça né, Mas é aqui, vamo que vamo aqui ó, só pra ver se ele tá enroscar em algum lugar, Porque o barulho do carro dele tá vindo, Porém, ele não está em nenhum lugar, Vamos lá no mecânico né, vamos ver se desbugou, Vamos colocar uma marchinha maior, uma marcha mais curta aí, No nosso Satsuma e depois no próximo episódio a gente troca aí o volante do motor, É, eu acho que ele bugou em algum lugar, porém né mano, a gente não quer tirar, A gente não quer tomar outra bucha né velho, As vezes vocês sabem que o carro amarelo é daquele jeito, Sem o volante do motor trocado mano, A gente vai acabar tomando uma buchinha, Então a gente vai colocar o nitro, É, vamo fazer o ajuste do motor, É, e, e mais, Acho que era isso né meus brothers, Aí chega o motor, o litro, Aí a marcha é colocar a marcha mais, a marcha mais longa, A marcha mais curta na verdade né, Como que vamo? Se bem que eu to achando que eu não vou mexer com relação a marcha não ó, Eu vou de quinta sem o litro ó, Então a gente vai deixar Julian um chat, Aí aqui vai encontrar um pouco vergonhas como a marcha, Espanhol, por favor, Fantasma e que é fácil! É. ah Vamos lá. É isso, vamos mexer, vamos colocar, vamos encher nosso limite e não vamos mexer com a relação de marcha ou camas, agora eu tô na dúvida, hein, meu? Vai vendo, hein? Como que vamos? Bom, é sexta-feira, provavelmente ele vai entregar esse carro só na segunda, né, provavelmente não, mas vamos dar uma olhada no carro inteiro antes de deixar o carro com ele, ó. O carro não tem um amassado, né, velho? Então, ele sabe o que você tá fazendo, então eu não sei lá, não sei agora, não sei agora, porque não tem dúvida se eu mexer com a relação de marcha. Terve, terve, mikä oli pojalla mielessä? Oi, Fred, tu tá, oi? Joo, joo, sä niin kuin meinaat, että mun tarvitsi toa sun satsumanpaskaa koskee tämmöisillä äijän käsillä. Siinä voi, että vähän tulla se enää hintarimainen olo, kun mä alan hierroa tuosta tua peltiä vähän silemmäksi. Mutta tota, tietyn, jos sä maksat siitä, niin kyllähän sitä ainakin persettä myytyy. Opa, oon. Vamo arriscar aí, vamo... Vamo arriscar aí, Fred, tá? Vamo arriscar com você, hein, meu brother? Opa, o dinheiro já não vai dar, então a gente vai ter que tirar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem nada quebrado, a gente já tira isso aqui, bro. Olha o Fred, obrigado, mano. Vamo pegar o banheirão. E é isso, vamos embora pra casa, né, mano Tomara que não pare de novo o nosso gravador Porque ele começa a ficar amarelo ali No caso, né, eu não acho certo citar nomes, mas sei lá, né, mano Pra gente ir aqui no modo de direção Agora eu ajustei, né, pra gente conseguir tá enxergando Pra ele ir na areia, né, mano, tipo, ó Só na caminhada dele ali Afoga, vai, velho Vamos no driver e vamos que vamos, né, mano Aí eu mexendo no câmbio Mania, né, velho Pega esse carro aqui, mano, eu tenho que esquecer a alavanca aqui, ó Não tô no escorregado não, filhão Volta aí, garoto Não escorregado não, mano, cê é louco Aí, já escapou o volante Corregado não fica na pista, né, não, meus brother Não consiga aqui, ó Antes de qualquer coisa, né, mano A gente morrer, mano A gente bate aí, a gente não morre pro carro do cara, né, velho E é isso aí, vamos que vamos Na folga, velho É, louco O carro aqui chama o carro da morte, velho Ele atrai os outros Pode ver, quando tem carro vindo, ele parece que chama A lata aqui, ó Vai atraindo um carro com o outro É isso aí, mano É, eu vou te schud Göla É assim, acho que a gente vê É, eu vou te vô nós É, eu vou te遊 É, eu vou te ver É, eu vou te awe Eu ia passar no Taymon, porém, mano, a gente ia tá com a grana curta. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pra casa, vou deixar esse carro aqui, vou pegar o caminhão e vou fazer dinheiro. Fazer fossa e ver se eu acho aí uma... Olha, o carro amarelo tá aí agora, hein. Poxa, tira a racha, porque esse carro aqui é meio arlão, né? É pini-pamoranha, né? Ô, vamo. Acho que é uma brincadinha, não pega nada, né, mano? Bom, o carro não é nosso, né, velho? Fica tirando a racha e o carro dos caras não. O carro do flertarinho, né, mano? O carro não é nosso, isso não se faz, né, meus brothers? Se faz quando o carro é nosso, aí se o carro fosse nosso, a gente brincava. Ah, vamo, caminhão, até vai pegar o carro dos outros pra tirar a racha. Ó, o molecada correndo ali. Que bom que vamo. É só aí, né, rapaziada? Chegamos em casa. Vou colocar o carro dele lá dentro, né, mano? Tá no coberto, né? O carro não é nosso, né, velho? Então... Como o nosso gravador parou, né, eu tive que sair do jogo e voltar. Então aí ela volta ao formato original. Toda vez que eu entro, eu tenho que tá fazendo isso aí, né? Deixa eu dar uma ligada aí, deixa eu virar a chave aqui. E é aquilo, né? Vamos ver o que temos pra fazer aí de tarefa. Bom, tem que levar o peixe pra vó, mano. Eu vou dar uma olhada ali, vou pegar a vózinha, vou ver se já pescamos alguma coisa. Se pescamos, deixa eu pegar a churrasqueira. E eu já mostro pra vocês aí como é que faz, né? Ou pra galera que não sabe, lógico, né, mano? Porque muita gente sabe como é que faz aí pra tá grelhando o peixe e levando pra velhinha, né, mano? Enquanto o flerta não liga. Puta, deixa o celular lá no satsuma, velho. Ou não? Bom, a gente consegue transferir. Eu tive que fazer de novo. O gravador, para, mano. O que que acontece? Olha eu indo embora. O gravador para, o que que acontece? Não adianta eu querer fazer ele voltar. Então eu tenho que sair do jogo, pegar, começar tudo que eu tinha feito do zero, né? E ir até o ponto onde ele parou e começar a gravar de novo de lá, entendeu? É mó treta, velho. Por isso aí que eu tô mudando pro action. Porque se o action... Primeiro, né, o action não para, né, mano? É muito difícil dele dar bug. E segundo, né, velho, a qualidade do vídeo é bem melhor, né, mano? Então, é daquele jeito. Vamos que vamos. Vamos ver ali se a gente já pescou alguma coisa na armadilha. Eu gosto de deixar ela aberta. Muita gente fala que não precisa, né, mano? Porém, como a gente gosta de simular bem a vida real mesmo. Como é um simulador que a gente gosta de simular. O que que acontece? Como o peixe vai passar naquele buraco daquele tamanho, né, mano? É meio... É... É... Sei lá, é meio... É meio insanidade, né, mano? Aí, ó. Já ia tomar uma carcada porque... Esqueci da... Ia ir esquecendo do freio de mão. Então é meio insanidade, né, velho? É um simulador de vida real. Então a gente tem que simular a vida real, né, meus brothers? Então, pra gente simular a vida... Ui! A bonzinha tá ligeira, velho. Tem que ficar ligeiro pra não... Deixa eu ver se ela não tá andando ou não. Se ela cair no lago, a gente vai precisar do... Super Forces, né, mano? Vamos ver se a gente pegou alguma coisa aqui, ó. Pegou nada, né, mano? Eu vou abrir a armadilha aqui, ó. Ela tá fechada, tá vendo? Ela fechou. Porém, ela caiu do outro lado. Aí a gente vem aqui, ó. Ativa, né? Isso aí foi o que o GQ passou pra gente. Ela ativa aqui, ó. E solta com ela aberta. Beleza, beleza? Caso vocês queiram esse mod aí, vocês me falam. Eu coloco aí na descrição pra vocês, beleza? Que aí vocês não perdem itens. Caso o carro caia aí na água, alguma coisa do tipo. Vocês não acabam não perdendo itens. Beleza, como não temos peixe, velho. E ela quer peixe, mano. Se não levar peixe, ela não aceita nada, tá ligado? Aquela driftada, né? Básica de sempre. Bom, aqui. Bora caçar. Trampo com o caminhão. Deixa eu ver aqui, ó. É, realmente. Tá vendo? Eu não peguei o celular. Eu tive que começar de novo, né? Tive que voltar aqui da onde comecei. Então. Daquele jeito, né? O celular continuou aí. Acabei esquecendo. A gente tem que fazer tudo de novo. Faz parte, né, mano? É, no erro de gravação aí. Que fazem parte, né? No usuário. Então. Erro de gravação não, né? Erro do gravador, né, mano? Então vamos ver aqui, ó. O que temos pra fazer. Beleza. É, mano. Só temos as missões de pós ainda. E as missões de trator. Porém, o trator, velho. Já era. Perdemos eles. Perdemos ele, né, mano? Vamos já pela cidade. E vamos de volta. E vamos de volta. O que eu acho aqui é a carreta, né, velho? Ela sumiu, brother. Ela caiu ali no... Como quem viu aí no episódio 28. Olha um batatinho a carreira ali, ó. Olha, velho. Como ela caiu ali no episódio 28. Ok, viu, viu, né, mano? Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá resgatar nosso caminhão, mano, vamos lá resgatar nosso caminhão, mas foi da hora, foi legalzinho, né, mano, bora lá resgatar o caminhão, porque já deu pra ver que, mano, foi um rachinha mesmo, foi um rachinha, foi um monstro, o carro velho dá pra van, porém, o carro amarelo, né, mano, que passou que nem uma bala, vamos ver se dá pro Satsuma, né, depois o Satsuma pronto, sem usar mod, né, rapaziada, Porque aí, a van, eu tô usando o mod pra ela ficar mais forte, porém ela tá turbo diesel sem o barulho no turbo, já o Satsuma não, o Satsuma a gente tá usando ele, tá andando com ele original, que a graça do rachinha é com ele original, né, não com aquele mod do, no caso, né, no caso do Satsuma é um mod do MS Tuner, Que dá pra, pra tá, ah, tá aí, que susto, que dá pra, pra tá, né, fazendo, mano, eu não posso esquecer só de buscar as rodas, hein, rapaziada, então, é daquele jeito, vamos soltar o cinto, Pelo menos eu posso esquecer de abrir, de fechar o tanque, porque os caras brigam, mano, os caras, eu tomo o prão com as rodas, Olha o celular tocando, vamos ver quem é, né, se for o, se for o flertar e já, mano, é atiração, ixi, cadê o celular, mano? Aqui, ó Ah, tá brincando, pretário, que o serviço tava pronto, mano, cê tá dizendo, cê é troll, velho, cê trocou a relação de marcha em meia hora, velho, ah, não, mano, já virou o dia mesmo, a gente foi buscar a modista, a gente já fez uma pá de coisa, Vou ter que dar uma editada nesse vídeo aí, rapaziada, pra, mano, senão o vídeo vai ficar longão, então, vou dar umas cortadas aí, cês me desculpem, porém, Então, vou dar aquela agilizada no vídeo, vou pegar a van, vou lá pegar o carro do flertar, vou lá buscar o, o chás chumas, e daquele jeito a gente já Não fechei mesmo o galão, viu, rapaziada, não brinde comigo, porém, o caminhão vai ficar aqui, bora lá pegar nosso carro, né, e ver o resultado, Agora, o próximo episódio, né, mano, a gente tem que montar o volante do motor, porém, eu acho que o carro vai ficar bom, se o pretário fez o serviço direito, eu acho, mano, que vai ficar bonzão, não vai tá nem precisando, a gente não vai tá nem precisando trocar o volante do motor, vai tirar a racha com o carro amarelo, porém, é melhor trocar o volante, Aí, o câmbio soltão, porém, melhor tirar, né, com o volante do motor, mas aí o racha, pra ser o raxinha legal, pra ser que ele pega, né, meu, da hora, pra ser que ele pega mesmo de um, passando no outro, eu acho que sem o volante do motor, ele tá melhor, viu, caia, 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 caia pro desceco direto, velho, faz e vai isso, faz e passamos direto, mano, Vamos, que vamos, né meus brothers, é aquilo, vamos pegar o carro do Fert, já vi ali que bugou né, nossas, quando o gravador parou e o jogo parou junto, já bugou nossas coisas ali na coisa, porém, eu acho que salvou né mano, então, bora lá levar o carro do, do monstro né mano, levar esse, essa jeca aqui e pegar nossos Sashunas. Então, o que eu vou fazer, amanhã né, e aí pode ver que o gravador parou de novo, mano, dá uma raiva disso aí velho, porque assim ó, eu tô olhando, em cima da tela ali ele fica me mostrando, então agora ele tá gravando em 35 FPS, beleza, até aí tá valendo, o FPS não tá tão baixo, porém, ele para velho, quando ele para ele fica amarelo, ou ele dá um aviso de erro e aí eu tenho que fazer tudo de novo, tudo que eu fiz até agora, você tem que fazer de novo, entendeu, tomara que eu tenha pego aí o, né, o nosso rachinha com a, com a, com o carro velho né mano, porque o, pô, já deu pra ver que dá pra brincar legal, o carro vã dá pra brincar com o carro velho e com o Satsuma agora, se o proprietário fez o serviço bem feito, vai dar pra brincar com o, com o, com o carro amarelo né, vocês viram que eles, vocês vão ver né, se pegou, tomara que pegou, ele passou que nem uma bala, mas já perdi tantos vídeos gravando mano, e com rachas aí e tal, que hoje até desisti, se por acaso não pegou, faz parte né mano, acontece, Nossa, deu uma... abastada aqui, mas tá valendo né, vamos aqui em volta, Aqui o problema é quando ele muda de marcha nas curvas, então solta o pé do acelerador mano, que ó, que nem a nossa rodada que a gente deu, Aí o cara amarelo dando, mano O cara tá que nem uma bala até adora, brother Deu a volta no mapa inteiro Sem bater pelo jeito, hein, rapaziada Esse rachinho ia ser legal Ia ser gostoso O último racha que eu fiz com ele, mano Ele rodou Porém, pegou a gravação Mas não pegou o áudio Por isso que a gente tá mudando aí Não tá dando, né Toda hora perde vídeo, perde vídeo E a qualidade é muito ruim, né Então, toda hora Aí não tá dando Aí não dá pra ficar nessa daí, né, mano Às vezes a gente perde uns negócios legais Uns negócios bacanas Que dá pra trazer Que nem o rachinho acabando Tomara que tenha pego Porém, né O cara se perdeu aí Ele acabou meio que perdendo o controle Acabou ficando meio padarosa Que não ficou legal, né Mas que podia ter continuado Podia, né E vamos aqui, pô E aqui, pô Pintar o carro ele não pintou, né, rapaziada Então já é, mano, já é um começo Já é um sinal aí Já é uma notícia boa, né, mano Agora vamos ver aí o que ele fez de resto, né, mano Então, hora de ligar aí O carro tá com vidro, não tem nenhum amassado Beleza, né, mano Vamos descobrir agora na prática Enquanto o carro dá aquela esquentada, vamos dar um salve aqui pra galera, né Mas eu tô vendo o carro verde Salve, mano Da hora O cara não tá muito a pedir papo, não Esse aqui, então, tá mais pra lá do que pra cá Tá nem vendo o que tá acontecendo Bora lá, né, vamos que vamos A gente não vai forçando muito o carro Essa fumaça tá me incomodando, né Mas tá bom, tá balendo Vamos que vamos O carro já esquentou um pouco É o que importa, né, velho Você não precisa esperar chegar no meio Você pode deixar aí o... Como temos buzina, né Não dá nem pra dar uma buzinadinha pros caras, né, mano E se ele trocou a relação, a relação vai tá curtinha Então eu vou ficar ligeiro, né, mano Igual o buque igual, mano Agora é a hora da verdade, né, rapaziada Vamos O litro eu não vou nem usar agora, mano Que é o seguinte Com relação a... A relação de marcha, mano Bom, não sei Só... Pra mim tá igual, velho Pra mim ela não tá mais curta, não Pois bem Aqui a gente tá na descida, né Não tem como saber Não tem como ter uma... Uma... Uma precisão, né, velho Então... Pode ser que ele tenha trocado sim, né, velho Então vamos o que vamos E é aquilo Então pode ser que ele tenha trocado sim, não vamos forçar muito, né Como de boa Como eu já disse Eu não gosto de forçar esse carro, né Eu gosto... Eu gosto de tratar o Satsuma Como eu trato meus carros na vida real, né, mano Então... É aquilo, né Eu gosto de estar conservando Eu gosto de estar... A gente... A gente deu aquelas cruz da Lenin na live Porém... Começamos um save novo, né, mano Então... Não deu... Não... Não tivemos muito... Problemas a mais, entendeu Problemas... Mas eu não gosto de... De tratar ele, né Na... Na boição, entendeu Como... Como a vanzinha, né O cara do carro amarelo não tá aqui A ideia era tirar um rachinha pra dar uma olhada Mas... Eles não tão aí E eu vou ficando por aqui Vou levar o Satsuma pra casa Obrigado, obrigado Mais uma vez Amanhã a gente volta com o computador melhorado E a qualidade de vídeo muito melhor Eu fui!